Olá, bom dia! Acabei de acordar, ainda tô de pijama. Hoje vai ser um dia diferente. Hoje eu vou levantar, vou arrumar minha cama, que tá bagunça. Vou tomar café e vou tirar umas fotos pra colocar no blog. Eu, a blogueira Yasmin e a blogueira Apoliana. Nós vamos num parque que eu tenho aqui perto de casa e a gente vai tirar umas fotos. Até daqui a pouco. Ah, não peguei. Só que agora eu voltei com meu cafezinho amanhã. Tô mexendo aqui no netbook. Só que ele tá dando... Olha o que ele tá fazendo. Agora faz. Ele tá doido. Ele tá pagando o jantão, fez. O bicho vai dar tilt. Ó, não quer aparecer lá. Olha o que eu vou comer. Vou tomar um morango diet, gente. Light, sabe? É zero, na verdade. Ah, ó lá, ó lá. Tá pagando. Ele é maluco. Não vou apagar isso. Vou descansar, né? Tô trabalhando muito. Bom, vou comer um creme de ricota light. Com um biscoitinho. Neste fit, também light. Tô ganhando nada pra fazer essa propaganda, gente. Meu moranguinho da Dani. Esse é meu café da manhã. Vou tomar um café. Vou acordar aí as minicobina que está dormindo. Olha, vou mostrar pra você ver se dá pra ver a dor dormindo ali. Tá vendo ali? Ela vem em cima, gente. Aquele negocinho rosa ali em cima da cama é ela. E vamos desarrumar pra ir tirar foto. Delícia! Até daqui a pouco... Vai ficar escuro. Até daqui a pouco... Melhorou muito, né? Eu tô com essa calha de som linchada. Daqui a pouco melhor. Oi, meninas! Estamos indo tirar foto aqui no Ariba Rosa. Então, as blogueiras, vamos tirar fotos, looks. Vamos reunir! Cada uma vai ter seu look no seu blog. Então, vamos com a gente. Tchau! Bom, meninas, cheguei. Como eu falei, fiz a make. Agora a gente tá aqui. Nesse parque. Vou mostrar a vocês a... Onde, mais ou menos, a gente vai bater umas fotos. Aqui é bem arborizado, é bem bonito. Tá? Eu vou mostrar a vocês. Olha, a gente escolheu essa árvore linda aqui pra fazer o look. E olha como o parque é bem verde, gente. É bem legal. Aqui fica uma arena. Tá vendo? Essa arena é bem legal. Ela tem aqui as outras luzes fazendo foto. Gente, não deu tempo de me maquiar, então eu vou me maquiar aqui mesmo. Então... Olha, essa foto ficou linda! É isso aí. Vamos fazer o look. Vamos tirar o outro look aí. Pera aí. Então vamos fazer o look. É isso aí. As meninas fazendo foto. Aí, essa foto é make. Então, vamos lá. As fotos eu vou botar no blog, tá? Tô tendo foto da blogueira Yasmin. Oi. Tá vendo? Tá vendo? Vai ver a coluna. Tá aparecendo Eu estou fazendo um vídeo nela Ficou show também E eu sou muito forte É verdade Uau, poderosa Tá no canal da minha mami Blogueira Marta Jacobino É isso aí E vai estar no Marciajacobina.blogspot.com.br Aqui, essa aparelha aqui é linda Eu tenho que colocar no outro E o da Poli vai estar como? No meu blog Menina Fashion Que vai estar na descrição do vídeo É, o meu também O meu é Yasminjacobina.blogspot.com.br E aí E aí Bom, meninas Mas agora a gente já está indo embora Olha nossas maletas Nossas mochilas Fizemos bastante Fotinhos Que aí de cada coisa é uma coisa Olha só Aqui é só de maquiagem Escova Aqui é de sapato Aqui é de roupa Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do resultado Porque nós fizemos com muito carinho pra vocês Então é isso A gente agora vai chegar em casa Vai editar os vídeos Vai editar as fotos Algumas fotos A gente vai aos pouquinhos, né? Porque foram muitas fotos Vamos jogando no blog, no face, no instagram Então é isso aí Sigam a gente E vocês vão gostar Beijos Oi, meninas Então Hoje foi um dia diferente, né? Vamos gravar Tirar foto Fiz um vlog Fiz foto com as meninas Tô super cansada Confesso Já não sei Agora tô comendo esse biscoitinho aqui Perfeito, gente Olha aqui Cookies integra Ai Cookies integra da Batuco Não tô ganhando nada com isso, tá, gente? É porque é bom pra caramba Por isso que eu tô falando Muito bom Então é isso, gente Mesmo pra finalizar o vlog E... Dizer que eu adorei Eu fico olhando pra mim, gente Impressionante Não consigo olhar pra vocês Não, sério E dizer que eu amei fazer as fotos Com você, Polly Com você, Yasmin Foi super, super Iiii É a Poliana falando comigo Foi super, super Legal, 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 legal Então, assim Fui divertido Uma dando piti na outra Não, palpite Uma dando palpite pra outra Não, faz isso Não, faz aquilo Não, faz essa pose Faz aquela Gente, foi muito divertido Muito divertido mesmo Foi muito divertido mesmo E agora eu tô assim Morta Morrendo só Vou dormir aqui assim Tchau Não, sério, gente Espero que vocês gostem do vlog Se gostou Comenta Curte As fotos vão estar no vlog Vou botar algumas Mãezinhas aqui no vlog Pra vocês terem uma noção Do que foi Tem o make-off Também um pouquinho A gente tirando foto Uma das outras E é isso aí, gente Esse foi o meu domingo De julho Hoje é dia 23 23, né, mim? É, 22 22 Ou seja, 22 de junho E esse foi o nosso domingo Foi muito gostoso Foi muito, muito divertido Então, sol lindo lá fora Eu ia até fazer um look Assim, de frio Pra vocês Por isso que ficou só dois looks Que o terceiro Eu não achei muito, assim Legal pra fazer Porque Era frio Então Porque tá frio, gente Tá um ventinho gelado Só que lá Tava um sol muito quente Tipo assim Eu já tava derretendo a maquiagem Porque tava um sol muito forte Então falei Ah, não tem nada a ver Fazer o look de frio Mas eu vou fazer esse look ainda Pra vocês Que ficou bem bacana Mas depois Um outro dia De repente eu desço Faço aqui no meu edifício mesmo Que tem umas flores bonitas Aqui atrás E é isso aí Eu espero que você realmente tenha gostado Se gostou, curte Comenta Clica aqui embaixo Tem uma setinha Rosinha Uma setinha Tem um Um botãozinho assim Escreto Rosa Escreva-se Aperta lá Dá um Um gostei pra mim também É isso aí, gente Hum Mua 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.